Então a gente vai misturar, já abriu o canteiro. Outra coisa que é importante, a gente não pode deixar um canteiro desse tamanho sem nada, porque vem a chuva e leva toda a terra embora. Então a gente coloca essa forração que chama grama amendoim, ela vai formar um tapete em cima da terra e ela segura com a raiz dela toda essa parte do solo aqui. É aquela que dá uma espécie amarela. Isso, isso mesmo. Ela vai forrar tudo. Para perceber, a minha mãe chama a nossa, chama aqui, a minha mãe chama e a minha mãe chama. Isso, essa aí mesmo. Daí ela vai fechar tudo e quando tem uma chuva ela segura a terra, entendeu? E outra vantagem dela, ela chama, a gente chama isso aqui de adubo verde. Por que chama adubo verde? Ela pega o nutriente do ar, que é o nitrogênio, e coloca na terra. Então não vai precisar ficar adubando. Essa planta é a minha, essa é a minha. Isso, a própria planta já adubou o solo. Isso. Entendeu? É isso aí eu fiz. Isso aí, ele colocou o calcário primeiro, agora ele está colocando o que chama DNPK. É 4141. Isso aí também vai ser um adubo mineral para dar... Isso, mas ele é... Humida para planta, é nutriente. Vamos lá. Olha como que ele é. Ele vem pedrinha, uma nitrogênio, outra fósfora. Ah, então cada um é uma maçã? Isso, cada um é uma coisa. Então, daí, tudo isso é para dar a comida para a árvore, tá? Tá? Isso aqui, ó. A gente fala, em geral, é matéria orgânica. A matéria orgânica, ela é feita de várias coisas. Todos os restos de comida, esterco, casca de árvore, folha de árvore, eles fazem uma pilha composta, isso aqui, né? Vai com o tempo, vai do concordo. Isso, daí vira uma terra. E daí a função dela é aumentar a umidade na terra e permitir que a raiz penetre mais fácil também. Você também vai ser fechinha, ó. Isso, entendeu? O cheiro, o cheiro agradável. O cheiro de trena, né? Vocês já pegaram alguma vez? Pode pôr a mão, viu, moçada? É para a gente ficar sujo, não precisa ficar limpinho, não. É, matéria orgânica, esterco, só que esse aqui é de parte vegetal. Daí a gente vai pôr, ó, um pouquinho cada buraco. Vamos lá, pode pôr a mão aqui, ó. Vamos lá. Pode sujar a mão, depois a gente lava. Pode pegar aqui no... Pode vir aqui, ó. Vamos pôr um pouco em cada buraquinho. E aqui, mais por causa da árvore. Pode vir aqui, vem aqui. Vamos lá, ó. Vamos lá, mochada. Mexe. Não tem problema sujar a mão. 11 de março, 2012. Estamos aqui aprendendo e ensinando. Não tem problema sujar a mão, 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 não tem problema sujar